Fala galera, tudo bom com vocês? Esse é o primeiro vídeo de muitos que eu vou fazer aqui depois da apuração das eleições com a vitória de Lula, Bolsonaro não foi reeleito mas todo mundo sabia a minha opinião e eu não vou também mudar a minha opinião vai continuar firme mas eu esse vídeo vim trazer uma mensagem pra vocês que todos já viram no início do filme Velozes e Furiosos 5 o ator lá que faz o papel de reis ensinando como é que domina, os bandidos dominam a favela e quando perde o poder ele cita a frase do início do Brasil quando os ingleses chegou no Brasil confrontou os índios com tiro, bombas, com armas e os índios respondeu com flechadas aí o português falou não pra ganhar o povo, pra imundir o povo temos que enganar, dar presentinhos os português chegou com os índios, abraçando dando uma de bom moço, trazendo barbeador, sabonete coisas que os índios não conheciam, trazendo de Portugal com isso ganhou a confiança dos índios com os presentinhos e aí dominou o Brasil e depois acabou escravizando os próprios índios que caiu na cilada dos português essa é a mensagem que eu deixo pra vocês não sei de que maneira vocês vão entender e interpretar mas é assim que as pessoas dominam é como o governo que foi eleito agora prometia picanha, churrasco, abraço e depois eu entendo que vai acabar escravizando o próprio povo brasileiro essa é a mensagem que eu deixo pra vocês segue a gente, curta, compartilha que eu vou continuar aqui fazendo meus vídeos e trazendo a minha ideia aí pra vocês e vocês comentem aí se gostar, se não gostar também pode enganar que não tem perigo não que quem tá na rede social tá aberto todo mundo valeu, segue a gente aí valeu, valeu, valeu